Fechamento do banco das startups repercute no mercado mundo afora e exige a ação do Banco Central norte-americano. Vem que esse é o principal assunto do Investidor em Foco de hoje que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio para a gente falar de mercado, cenário econômico e de assunto sério que tem impactado mercados globais. E por isso já vou convidar aqui a Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, para contar um pouquinho dessa história para a gente. Sabrina, como está você? Bem-vinda. Muito obrigada, Rê. Estou ótima. Aqui munida de uma série de informações para trazer o pessoal sobre essa semana, fatos bastante importantes acontecendo no mercado. Então, novamente, obrigada pelo convite. Vamos juntas. Vamos nessa, então. E começando, claro, com o grande assunto da semana no cenário econômico, que é a crise que levou ao fechamento do Silicon Valley Bank, o banco das startups, na última sexta-feira nos Estados Unidos. Isso segue repercutindo, tem também tensionado muito o mercado financeiro. E aí, Sabrina, queria pedir para você explicar um pouquinho sobre esse banco e de que maneira essa crise tem reverberado no mercado. Bom, eu vou trazer o racional aqui, dividido em três perguntas. O que é o SVB? Por que ele faliu? E o que a gente tem de próximas etapas? Primeiro, falando um pouco mais sobre o banco, ele foi fundado em 1983. E ele se especializou em serviços bancários para startups de tecnologia, como você trouxe, Renata. Ele forneceu financiamento para quase metade das empresas americanas de tecnologia. Embora relativamente desconhecido fora do Vale do Silício, o SVB estava entre os 20 maiores bancos comerciais americanos, com 209 bilhões de dólares, cerca de um trilhão de reais em ativos totais no final do ano passado, de acordo com a Corporação Federal de Seguro de Depósito dos Estados Unidos. E aí a gente chega na nossa segunda pergunta, que é por que ele faliu? O que aconteceu? Em suma, pessoal, o SVB encontrou uma clássica corrida ao banco. Então, várias forças acabaram colidindo para o acontecido. Primeiro, a gente precisa trazer um pouco do cenário macro. Então, houve o próprio Banco Central Americano, o Fed, que começou há algum tempo a aumentar as taxas de juros, há cerca de um ano aproximadamente, para buscar domar a inflação. Esse ciclo ainda não chegou ao fim. E o Fed, ele tem agido de forma dura, e a gente sabe que esses juros mais elevados acabam impactando os bancos. Então, o custo de empréstimos fica mais alto. Então, isso acaba fazendo com que algumas empresas de startup ou de tecnologia também sentissem alguns impactos nesse sentido. Nós colocamos também que essa questão da taxa de juros no patamar mais alto acaba também corroendo o valor dos títulos de longo prazo que o SVB e até outros bancos adquiriram durante um período de taxas de juros ultra baixas quase igual a zero. A carteira de títulos de quase 21 bilhões de dólares, aqui isso vai dar aproximadamente 100 bilhões de reais do SVB, estava rendendo uma média de 1,79%. E aí a gente vê que o atual rendimento do Tesouro Americano de 10 anos, ele se aproxima a 4%. Então, a gente vê toda uma conjuntura que mostra que o capital de risco começou a secar. Isso forçou as startups a sacar os fundos mantidos pelo SVB. Assim, o banco estava numa quantidade muito grande de perdas não realizadas em títulos e o saque só aumentando. E na linha do tempo, quando a gente olha um pouquinho para a semana passada, na quarta-feira, o SVB anunciou que havia vendido vários desses títulos já com prejuízo e que também venderia mais de 2 bilhões de dólares em novas ações para reforçar o seu balanço. Acaba que essa notícia teve um viés negativo no mercado, acabou desencadeando um pouco de pânico entre as principais empresas de capital de risco e, novamente, o fluxo de saque foi só aumentando. Então, a gente vai vendo um ciclo acontecendo. As ações do banco começaram a despencar na semana passada e isso fez com que, durante os últimos pregões em Nova Iorque, acabasse puxando também outros bancos para a queda, justamente porque os investidores começaram a temer uma repetição da crise financeira de 2007 e 2008. E aí, para fechar um pouco dessa história, na manhã da sexta-feira, a negociação de ações da SVB foi interrompida. Ela abandonou esses esforços para levantar esse capital rapidamente ou encontrar um comprador e a gente teve a intervenção nessa instituição financeira a colocando sobre liquidação de uma instituição que a sigla é FDIC, como se fosse o nosso FGC. E aí, Renata, até sobre a sua última pergunta, como que isso está reverberando no mercado? Num primeiro momento, a gente coloca que, apesar de um pânico inicial em Wall Street, é ainda improvável que o colapso do SVB desencadeie o tipo de efeito dominó que dominou o setor bancário durante a crise financeira, embora esse contágio mais amplo seja improvável. Isso não quer dizer que não tem efeito. Os bancos menores acabam sendo acompanhados mais de perto nesse momento. Eles podem, sim, enfrentar dificuldades, mas é um assunto que está realmente muito quente esses últimos dias e o investidor fica preocupado nas implicações. Então, a gente sabe isso. Então, não é da mesma magnitude que a crise de 2008, mas ainda carece de atenção e acompanhamento pela nossa parte e pela parte dos investidores também. Perfeito. E aproveitando que você tocou no ponto dos investidores, quem tinha dinheiro nesse banco vai conseguir reaver os valores? Esse órgão que você mencionou que equivale ao nosso FGC vai pagar o que essas pessoas tinham lá? Vai, vai pagar, sim. Naturalmente, as instituições americanas, elas se movimentaram muito rapidamente sobre esse caso. Então, para ilustrar um pouco disso, as garantias da Casa Branca e da secretária do Tesouro, a Janet Yellen, de que o sistema bancário em geral é sólido, acabam trazendo um pouco mais de credibilidade. Então, o próprio presidente, o Joe Biden, ele também prometeu fazer o que for necessário para enfrentar essa crise bancária. O Biden disse que a ação rápida do seu governo, no último fim de semana, deve dar aos americanos a confiança de que o sistema bancário dos Estados Unidos é seguro. Ele acrescentou que pedirá ao Congresso e aos reguladores que fortaleçam as regras bancárias. E aqui eu vou até abrir aspas, o Biden trouxe o seguinte, os americanos podem ter certeza que o sistema bancário é seguro, seus depósitos estarão lá quando precisarem deles. Fecha aspas aqui. Então, o governo norte-americano garantiu que os clientes do SVB terão acesso ao dinheiro de todos os depósitos já a partir dessa semana. E segundo o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, o Departamento de Tesouro e aquela instituição FDIC, a ideia é proteger a economia. Então, sim, o banco vai conseguir pagar esses valores para os investidores aí. Então, é um ponto positivo que a gente tem. Sim, a imprensa tem destacado a agilidade do FED na atuação logo que veio à tona o fechamento do banco. E hoje, desculpa, nessa segunda-feira, o FED teve uma nova reunião para fazer essa análise de cenário e de risco de impacto no sistema bancário americano que você já comentou um pouco, né, Sabrina? Sim, isso mesmo. Houve uma reunião extraordinária, então, no início dessa semana. O tom foi o de buscar amenizar as preocupações do público, insistindo que o sistema bancário dos Estados Unidos, em geral, está mais resiliente agora, porque, inevitavelmente, são feitos muitos paralelos em relação a 2008. E a gente tem também, assim, que durante todo o final de semana, a Janet Yellen procurou ser uma voz mais calma, tentando simultaneamente evitar que a situação saísse do controle, tanto na sua dimensão econômica, quanto na sua dimensão política. Então, o que a gente vê é que, realmente, o FED tem atuado de forma bastante firme, de forma bastante rápida, e essa reunião do início da semana trouxe novamente um pouco desse tom, um tom um pouco mais de tranquilidade, um pouco da solidez da instituição como um todo, do cenário de mercado americano como um todo. Então, apesar da gente ver os impactos no sistema bancário, essa reunião acabou acalmando um pouco os investidores também. Perfeito. Ainda em território americano, saem dados de inflação nessa terça-feira, nos Estados Unidos, e é importante acompanhar, já que tem sido tão questionada essa política de alta de juros que o FED adotou, né? Exato, isso mesmo. O ponto alto da agenda de indicadores nos Estados Unidos é a divulgação do índice de preços ao consumidor, ou CPI, na sigla inglês, é previsto para hoje, terça-feira, e o consenso prevê que o índice de fevereiro deve registrar um avanço de 0,4% sobre janeiro. Esse é um dado, realmente, de destaque para a próxima decisão de juros do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, a próxima reunião da Autoridade Monetária está prevista para 21 e 22 de março. Então, em breve, saberemos se o CPI veio em linha com o esperado e como essa nova informação movimentará o mercado. O FED tem sido muito claro nos seus movimentos, nos seus pronunciamentos, colocando que ele está muito orientado aos dados. Então, novamente, por isso, o CPI, a inflação dos Estados Unidos, que sai essa semana, é tão importante para a gente. Perfeito. E, antes da gente dar uma passadinha pela agenda da semana, queria destacar que é a semana de prévia do PIB aqui no Brasil e saber se a expectativa está positiva por parte dos analistas de mercado. Para essa semana, a gente tem dois indicadores de destaque aqui no Brasil. Na sexta-feira, dia 17, sai o IBCBR e esse índice é justamente uma prévia da atividade econômica do Banco Central, referente ao mês anterior. Nesse mesmo dia, sai a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua, mas, em relação ao IBCBR, ele é importante porque é um indicador que antecipa o PIB, o produto interno bruto, e acaba ajudando a autoridade monetária na definição da taxa básica de juros na Selic. E esse indicador, é importante o investidor saber, que ele passou a ser calculado com uma abrangência nacional, ele incorpora estimativas para a agropecuária, indústria, setor de serviços, impostos sobre produtos, então, tudo isso é estimado a partir da evolução da oferta total. E aí, segundo o próprio relatório Fox dessa semana, a expectativa para o PIB de 2023 é uma variação positiva de 0,89. Então, novamente, essa semana temos prévia do PIB por meio do IBCBR, então, também fica, sim, Renato, uma expectativa positiva para esse indicador, para a gente acompanhar se ele vem em linha aí com o consenso de mercado. Perfeito. E o que mais tem para os investidores e as investidoras acompanharem ao longo dessa semana, além do que a gente já trouxe aqui? Então, a agenda da segunda semana de março, ela está concentrada no exterior, os destaques ficam com dados de inflação, de atividade econômica nos Estados Unidos e, combinados, esses indicadores devem calibrar as apostas sobre a decisão do FED na semana que vem. Mas temos uma série de outros indicadores na nossa esteira. Então, por exemplo, nós temos o índice de preços ao produtor, o PPI, e das vendas no varejo, que saem na quarta-feira, tem produção industrial nos Estados Unidos na sexta-feira. Quando a gente vai para a China, também tem muitos indicadores saindo por lá, principalmente aqueles de atividade no varejo e na indústria. Passando a zona do euro, o desempenho da manufatura sai também essa semana, mas o destaque por lá fica com a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, que vai comunicar ao mercado a sua decisão de juros, de política monetária, e depois nós temos também o CPI ainda na zona do euro. Quando a gente olha para cá, aqui no Brasil, o calendário de indicadores econômicos está um pouco mais vazio. Isso acaba deslocando realmente as atenções para a temporada de resultados das empresas. Então, ao longo da semana como um todo, temos uma série de empresas mostrando seus números ao mercado, então a gente deve ter essas análises mais pontuais, com destaque principalmente para empresas dos setores de construção civil e de energia. Mas, além disso, merece atenção aos dados do IBGE sobre a taxa de desemprego medida pela PNAD no Brasil, que também encerra a semana aqui no nosso calendário, na nossa agenda local, Renata. Perfeito, Sabrina. Assunto não falta e atenção redobrada aí de quem tem investimentos e se interessa pelo mercado a esses principais pontos que você trouxe. Então, muito obrigada pela atualização no episódio de hoje. Bom, Renata, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Investidor em Foco e aí eu deixo até um lembrete para quem está nos acompanhando que, naturalmente, em alguns momentos nós teremos mais volatilidade no mercado, mais oscilação, mais incerteza e é importante que, nesses momentos, a gente busque trazer o máximo possível de racionalidade às nossas decisões de investimentos. Colocar o emocional, muitas vezes, um pouco de lado, um pouco na gaveta, novamente trazer essa racionalidade, porque, assim, a gente tem maior probabilidade de sucesso e de bons resultados nos nossos investimentos. É isso, Renata. Muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece e vou aproveitar para agradecer também quem acompanhou esse episódio aqui com a gente na audiência e dizer que quinta-feira tem episódio de quinta e a gente estará esperando por vocês por aqui. Até lá e boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.